Olá pessoal, eu quero no tutorial de hoje fazer mais uma demonstração de um addon aqui que eu acho interessante. É um addon que a gente pode utilizar para recursos de partículas, para efeitos de granulações, areias, etc. A versão que eu vou usar aqui é a versão 3.2.2, mas vocês podem usar qualquer versão que se enquadre aos requisitos do addon. Eu vou adicionar na cena aqui inicialmente uma mesh cubo. Vou trazer esse cubo aqui para cima, tá pessoal? E vou adicionar aqui embaixo uma mesh plane. Nesse experimento, esse objeto de cima vai ser o objeto emissor e o de baixo vai ser o colisor. Eu vou selecionar o objeto de cima, só para facilitar a visão, eu vou clicar aqui em object property. E na opção de viewport display, eu vou deixar esse objeto num formato aqui, que é o formato wire. A gente vai ver o cubo somente no formato wireframe. Isso vai facilitar para o nosso entendimento. Agora eu peço a vocês que vocês entrem nesse link que eu vou deixar aí embaixo, onde vocês vão ter acesso à página onde tem o addon para que vocês baixem, tá? Eu quero que vocês tenham atenção nessas opções aqui, para as versões 2.92, o molecular que tem a extensão 3.7. Para as versões 2.93, até a versão mais próxima, antes da versão 3, vocês podem usar o addon que tem a extensão 39. Para quem tem aí o uso do Blender 3.0, aconselhável que baixe a extensão 310. Então a gente vai ver aqui pela extensão, tá vendo? No caso, como eu estou usando aqui o Molecula no sistema Windows, com o Blender, eu vou clicar aqui e aqui no canto inferior vocês vão ver que surge o addon baixado aí para a versão do sistema que eu estou usando, que é o 3.2.2. Eu vou lá na página de downloads e vocês vão ver que ele está aqui, baixado com o Molecula Plus 1.1.9-310 Win. Voltamos lá na nossa área. Esse addon, a gente vai ter que ativá-lo clicando aqui em Edit, clicando em Preferences, em Addons, e nós vamos usar o Install. No momento que a gente clicar em Install, ele vai pedir para que a gente vá lá na pasta onde a gente baixou o addon. Como ele já está baixado, é só eu selecionar aqui e clicar em Install Addon. Pronto. Ele vai aparecer e vocês vão habilitar o addon para que ele funcione. Se vocês quiserem saber onde ele está, ele vai estar disponível na barra de propriedades editoras, que é essa barra que está aqui na lateral, na opção de Físicas, que é justamente aqui, em Physics Properties. Mas como é que vai funcionar o nosso recurso? Nós vamos primeiramente clicar com a tecla N e vocês vão ver que aqui na barra oculta da 3D View vai aparecer a guia chamada Molecular. Está vendo? Nós vamos clicar nela. Aqui nós temos como definir quem vai ser o objeto, que é o objeto emissor. Eu vou selecionar o cubo. Está ele aqui, selecionado. E vou definir para ele a condição de um efeito aqui que eu acho interessante, que é o 3D Grid. Vou clicar. Veja que ele gera uma quantidade de partículas. E essa quantidade de partículas, se vocês entrarem aqui na guia de Físicas, vocês vão ver que ele já atribuiu um sistema de partículas de forma automática. Tem mil partículas. As partículas vão do frame 1 até o frame 1, que é o primeiro frame. Veja que estão todas elas aqui aparecendo. Vai ter um tempo de vida de 500. Agora, se eu quiser fazer com que essas partículas que vão ser geradas, pois elas estão sendo geradas no modo halo, seja diferenciada com o uso de uma outra referência para tal, eu posso adicionar aqui, nesse exemplo, uma mesh do tipo Icosphere. Eu vou trazer essa Icosphere para cá, porque ela vai ser só referência para as partículas. Então, em vez dos halos que ela está fazendo, eu venho aqui na guia de partículas e vou alterar a condição dela de render. Halo, está vendo aqui, pessoal? Para o modo Object. E vou definir quem é o objeto que eu quero que apareça dentro lá da caixinha. Aí, venho aqui na opção Instance Object, clico no conta gota e seleciono. E, em vez das partículas alas, se vocês aproximarem aqui, vocês vão ter aquela Icosphere sendo emitidas aqui pelo cubo. Aqui, se eu der um player normal, vocês vão ver que eu estou usando 250 frames. clicando, ela vai fazer uma simulação e eu preciso dar para esse objeto de baixo aqui, selecionando a condição de um objeto colisor. Então, eu posso vir aqui em colida, eu posso também vir aqui na opção de física e atribuir uma colisão para esse objeto. Mas eu vou por aqui pelo Adam, vou clicar em colida, veja que ele já gera aqui o colídeo de forma automática. E aqui, em partícula, eu posso alterar a permeabilidade, a espessura, o amortecimento e a fricção de forma randômica, se quiser. Mas não vou mexer em nada disso. Eu vou selecionar o cubo que já tem aqui as partículas. Se eu der um player, vocês vão ver que a simulação básica aqui vai ser dessa forma. Mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer com que essas partículas, elas caiam com uma velocidade aqui no sentido inverso à gravidade, que é o eixo Z. Então, eu tenho que usar um fator negativo, porque ele vai estar indo de modo contrário a seta. Então, eu volto nas configurações de física, vou na velocidade. Aqui, eu vou buscar o object alive. Em Z, eu vou usar uma velocidade negativa de menos 6. Isso está dizendo que o objeto vai cair nesse sentido de cima para baixo. Se eu der um player, aqui eu não vou ter o efeito. Mas, eu vou definir aqui apenas frames para poder ficar mais rápido o nosso tutorial. Então, aqui, eu tenho como atribuir o início, que é o frame 1, e vou fazer com que ele vá até o frame 150. Veja que a timeline já diminuiu automaticamente, porém, agora, para poder a simulação ocorrer, eu vou precisar clicar em Start Simulation. Com esse Start Simulation aqui, vocês vão ver que vai aparecer uma barra de processo, e aqui vai correr do frame 1 até o frame 150 que nós definimos. Porém, aqui, vocês vão ver que aparece 1350 frames. É porque, para que a simulação ocorra com esse efeito que vocês estão vendo aqui, ele vai utilizar 1350 frames aí junto à nossa área de trabalho. E eu vou ter que esperar esse procedimento concluir para ver como ficou a nossa animação. Então, eu vou dar um pause aqui no vídeo. Podemos perceber que o processo continua aparecendo aqui em cima. Até ele ser concluído, nós temos que aguardar. Vai concluir justamente no frame 150. E aqui vai aparecer a mensagem Free All Breaks. O que é que isso significa? Se eu quiser refazer o processo para alterar alguns parâmetros aqui na guia de física, em relação ao efeito, eu posso clicar o Free All Breaks e começar tudo novamente, dando a simulação. Mas aqui, só para ver o efeito, clicando no Play, vocês vão ver que assim seria a nossa simulação com o Molecular, utilizando aí o nosso efeito de forma interessante. Eu vou pedir a vocês o seguinte, que vocês selecionem o cubo, que é o gerador, voltem na guia de físicas, e aqui vocês vão ver que tem essa opção chamada Show Emery. O que ele está dizendo é que, quando for emitido a renderização, esse cubo irá aparecer. Então, eu vou desabilitar para que ele não apareça. Então, eu seleciono a esfera, que é a referência de partícula. Veja que ela está em uma tonalidade escura. Por quê? Porque nós estamos usando aqui o emissor naquela condição que nós usamos aqui, o Airy. Então, vamos mudar para o modo sólido. Pronto. Agora, vocês vão ver que elas vão aparecer aqui, dessa forma. Então, selecionando a partícula, vamos na guia de material, vamos atribuir um material. Eu vou usar aqui um material com a tonalidade laranja. E para ver se a tonalidade é laranja, nós vamos ter que entrar no modo aqui, que é o material prévio. Eu vou usar aqui, uma imagem de plano de fundo, para melhorar a iluminação. Então, eu vou vir aqui em Color, no Word Properties, e vou usar o recurso Environment Textile. Vou entrar no modo renderizado. Veja que ficou tudo com o tom lilás, porque ele está pedindo a imagem para ser o plano de fundo. Eu vou selecionar a imagem HDRI, que são as imagens que ajudam nesse processo. Open Image. E agora, essa imagem passa a dar luminosidade às partículas aqui na cena. Porém, eu não quero essa imagem aparecer. Então, eu venho em Render Properties, abro o filme, e habilito transparência. Eu vou ter aqui só o efeito aparecendo dessa forma. Então, voltando à animação, vocês vão ver algo parecido com isso. Esse objeto aqui, eu posso tirá-lo de cena, para que ele não atrapalhe. E posso também iluminar com a luz aqui. Eu tinha ocultado a lâmpada. Eu vou usar aqui a lâmpada um pouco mais em cima. E vou selecionar o ícone dela, que é o Object Data. Vou mudar essa força dela aqui para 5000, para dar mais claridade aí no nosso efeito. Agora, eu posso usar para o piso aqui, um material se eu quiser. Posso usar esse material branco. Ou posso atribuir um material com a tonalidade um pouco mais escura, se quiser. Só para ressaltar as partículas. E aqui, eu posso tirar a especularidade desse material, para dar um tom mais escuro, e aumentar o Rolfinance. Vamos enquadrar a cena com a nossa câmera travada. Aí, vocês fazem o melhor movimento, para posicionar da melhor forma que vocês queiram. Voltando à animação, é assim que nós iríamos renderizar o efeito. A gente pode, agora, voltar aqui na guia, denominada Render Properties. Escolher o motor de renderização. Eu vou usar o YV. Vou deixar o Render em 16, para poder fazer algo bem mais rápido aqui, porque é um experimento. Vou atribuir o ambiente Oclusion. E vou na guia de saída. Aqui, eu vou definir qual é a resolução da minha tela. Eu vou usar o formato HD, que é mais rápido, 1280x720. E o percentual, eu vou deixar em 80%, para fazer uma tela menor. E isso faz mais rápido aqui a renderização. Mais embaixo, eu vou utilizar em Output, que é a saída, um nome para o arquivo. Vou botar aqui, Teste Molecular. Vou definir a pasta, onde ele vai usar aqui, a gravação, do formato de vidro, que eu vou determinar. Eu vou escolher aqui, o AVI JPEG. Vocês podem usar qualquer um, daqueles três formatos. Vou usar o formato RGB, e a qualidade em 100%. Para gerar agora, a nossa animação do efeito, eu venho aqui em cima, e vou clicar em Render Animation. E a gente vai esperar, para essa agulha, correr do frame 1, até o frame 150, para nós estarmos, com a nossa cena renderizada, com o uso do, ADOM Molecular 1.1.9, que vocês podem usar, à vontade, para fazer a criatividade, que vocês quiserem, junto a este recurso aqui, que eu acho bem interessante. Voltando aqui ao vidro, pessoal, perceba que estamos chegando, aqui na renderização, no 150. Ele acaba aqui, a nossa renderização, pronto, concluída. para poder ver, como ficou o resultado, a gente volta em Render, aqui em cima, e vamos clicar, essa opção chamada, View Animation. Podemos usar o atalho, Ctrl F11 também. Eis o vídeo, com a simulação, que nós criamos, de forma bem prática, com o ADOM Molecular. Fica aí a dica, bom proveito, e até um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí